Olá pessoal, mais uma quarta-feira, mais uma live. Hoje, dia 21 do 6, é a nossa aula de número 43. Estou muito feliz em estar aqui de novo. O vídeo começou aí com uma imagem, que depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. É a próxima aula demonstrativa no dia 5 do 7, depois eu te passo o convite, passo o link para você poder participar. Para quem ainda não conhece como que é possível falar inglês sem tanta regra gramatical, sem tanto exercício de gramática, e sim aplicando na fala mesmo. A gente vai ter uma aula sobre isso e eu espero que você participe comigo no dia 5 do 7. Depois eu falo mais sobre isso. Sejam todos bem-vindos. You're always welcome. Por favor, dê o seu curtir aí embaixo, né? Coloque o seu oi nos comentários, compartilha, marca amigos, né? Enfim, hoje eu separei um conteúdo que na última aula, não foi a semana passada, foi na outra semana. Na última aula eu falei um pouquinho sobre algumas expressões, que na verdade, algumas expressões e gírias, elas acabam se misturando uma com a outra, né? E hoje eu separei um pouquinho de gírias para falar com vocês. É um conteúdo que eu particularmente gosto bastante, né? Gosto bastante de trabalhar com gírias. É bem bacana a gente ver como é que essa gíria que eu falo no português, como é que fica no inglês. E sem considerar ainda que esse conteúdo é um conteúdo que sempre está mudando muito. É diferente de região para região. Então, é bem bacana mesmo, tá? Pessoal que está aí, vai falando um oi. Não sei se alguém já me cumprimentou aí, porque para mim demora um pouquinho para atualizar. Coloca o seu curtir, coloca o seu oi. Separei algumas gírias bacanas para a gente trabalhar hoje. No link do vídeo tem o material para você baixar. Esse material, diferente do que eu vinha disponibilizando, ele está num formato PDF mais limpo, tá? Porque esse que eu uso aqui na aula com vocês, ele é mais colorido. E às vezes o pessoal quer imprimir, né? Enfim, então eu deixei ele um material mais clean, mais limpo, sem tanta imagem, não está tão colorido, que é mais para você estudar depois, memorizar essas gírias, tá? E para você baixar, clica no link lá onde está pedindo para você colocar o seu e-mail e aí você vai ter que confirmar o seu e-mail para abrir a página para você fazer o download, ok? Então, baixe o material dessa aula para você poder, enfim, estudar, ver de novo, assistir de novo, né? Tem alunos que, alunos, eu costumo até dizer alunos, mesmo os que me acompanham nas lives aí, né? Não são efetivamente os meus alunos, mas não deixam de ser, né? Estão aqui de alguma maneira vendo algo, aprendendo algo, espero. E eles costumam dizer que quando não tem, hi Dani, hello, quando não tem aula por algum motivo, não tem live, raramente a gente não tem live, mas eles falam, ai Tietchan, eu vou lá na sua biblioteca de vídeos e fico revendo alguma coisa. Então é isso que é a intenção. De repente faz uma pasta aí no seu celular, no seu computador, com as aulas, com os temas, e aí quando tiver que rever uma live, você pode até acompanhar o material que você já tem, tanto online ou se você tiver impresso, né? O ideal é que você nem imprima para não prejudicar aí o meio ambiente, mas se for o caso, né? Hello, P, isso, traz ali meus amigos, muito bem. Guys, let's start it. Vamos começar então? A gente vai começar aqui, vou começar compartilhando a minha tela com você. Eu sempre costumo dizer, que falo, olha, pessoal, cuidado com as traduções do Google Tradutor, né? Mas principalmente para expressões e gírias, né? Porque a grande maioria dessas traduções, o Google Tradutor não reconhece. Porém, hoje eu fiz questão de trazer as traduções do Google Tradutor para você, né? Para te mostrar o quanto ele não reconhece. Algumas, acho que tem uma das que eu separei, que eu joguei lá no Google Tradutor e ele já deu a tradução. Falei, opa, essa aqui o Google conhece. Mas uma grande parte, eu diria até que a maioria das expressões e das gírias, o Google Tradutor não consegue reconhecer aquilo como uma expressão. E aí ele traduz cada palavra. Isso acontece também com estruturas. Sabe aquelas estruturas que eu costumo dizer que são os esqueletos da frase, né? Se eu estou falando no presente, no passado, se eu estou usando... Enfim, qualquer tipo de estrutura que eu use na minha sentença, às vezes o Google também não reconhece. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado com essas traduções, tá bom? Mas hoje eu fiz questão de trazer a tradução do Google Tradutor só para a gente ver como é que fica, né? Hello, Carlão! Very good! Thank you! Então, vamos lá? Vou compartilhar aqui a minha tela com você. E aí a gente vai começar, então, a entender o que que está acontecendo aí com essas traduções, quem são essas gírias, né? E o bacana é que, como eu te falei lá no início da aula, né? Essas gírias vão mudando, como também acontece aqui com a gente. A gente percebe que nos Estados Unidos tem algumas gírias que são utilizadas só lá, né? Em comparação à Inglaterra, por exemplo. Hoje eu separei algumas que são usadas mais nos Estados Unidos, porque dá diferença, tá? Eu percebo aqui de aradas para piracicaba, que são 60 quilômetros, tem coisa que é falado aqui e lá não é, e vice-versa. Então, isso acontece bastante, tá? Guys, então, para a nossa aula 43, vamos dar uma olhadinha nas gírias que nós temos, né? Que eu tenho separado aqui para você hoje, né? Então, sempre lembrando, gíria em inglês é slang, ok? Slang, gíria, tá? Já comentei com você, não fique tentando traduzir uma gíria ao pé da letra, tentando entender o porquê que é assim, e sendo que aqui para o nosso idioma é totalmente diferente o jeito que eu falo, porque é uma gíria, né? Então, a gente tem que ir lá pesquisar a origem, de onde surgiu, porquê que surgiu essa gíria, porquê que é falado assim, porquê que usa o nome assim. Então, não tem o porquê a gente querer ficar entendendo porquê que é desse jeito, porquê que é daquele. E sim, conhecê-las, né? Esse é o principal objetivo das gírias, conhecer as gírias para eu poder usar à medida que eu for falando e também, quando eu estiver conversando com alguém, eu ouvir algum tipo de gíria, eu conseguir identificar, tá? Claro que gíria é algo assim, bem amplo, e quanto mais contato você tiver, mais você vai estar aprendendo, gírias novas que vão estar surgindo, então, isso é bem bacana, tá? Eu separei uma aqui, que na verdade essa gíria aparece num vídeo, que eu não sei se vocês... Eu até deveria ter deixado a descrição aqui pra vocês, depois eu coloco no comentário a descrição desse vídeo, está no YouTube, que é quando passava aquele programa, acho que agora não tem mais, da Ellen DeGeneres e o Hugh Lauren, que faz o Dr. House, né? E ela entrevista ele nesse programa e ela ensina gírias pra ele, americanas, e ele tem que ensinar gírias pra ela que são faladas na Inglaterra. O vídeo é hilário, é muito engraçado. E essa gíria aparece nesse vídeo. E aí eu separei porque eu me lembrei, falei... Ela fala pra ele o que é, ele não faz ideia da tradução, né? Por ele ser britânico, ele não conhece a tradução da gíria. E aí ela faz frase, tenta explicar pra ele o que é, e ele continua sem saber até que ela traduz, né? Um tinha que adivinhar o que era a gíria do outro. É um vídeo sensacional. Depois eu coloco nos comentários aí, não sei se vocês vão encontrar com legenda, mas eu coloco aí nos comentários pra você. E essa é uma gíria que aparece lá. E aí eu falei, vou colocar essa gíria que eu acho ela bem bacana. O Chuffed to Bit, dá uma olhadinha lá no Google Tradutor, o que que ele deu pra mim em relação a essa gíria. Então eu coloquei ali, ó, Chuffed to Bit, né? Ao pé da letra ele colocou ali, ó, chocado com pedaços. Opa, se você já tivesse que traduzir, você já ia perceber que... Como assim, chocado com pedaços? Esse negócio tá estranho, né? Gente, não é pra usar isso pra vocês traduzirem as gírias, tá? Eu coloquei aqui só pra gente brincar um pouquinho com elas, que é bacana fazer isso só pra você falar, poxa vida, não é isso mesmo, né? Na dúvida, jogue só no Google e aí coloque lá gíria tal, significado, tradução. Às vezes você não acha nem a tradução, você tem que procurar o significado. E aí você consegue entender o que é, tá? Então o Chuffed to Bit, que foi utilizado nesse vídeo aí pela Ellen DeGeneres com o Hugo Lauren, nada mais é do que mais uma maneira de falar que eu tô muito feliz, muito satisfeito, felizão da vida, tá? Então o Chuffed to Bit é feliz da vida, felizão da vida, satisfeito, super contente, tá? Então é uma gíria bem bacana, bem utilizada. No exemplo, por exemplo ali, ó, ela ficou feliz da vida quando conseguiu o trabalho, né? Ela ficou satisfeita, ela ficou super feliz quando conseguiu o trabalho. Então você não quer falar, por exemplo, she was happy, né? Você quer mudar um pouquinho, colocar uma gíria? É um vocabulário que você pode usar. Então o Chuffed to Bit é esse ficar feliz, ficar satisfeito, ficar contente, tá? Então se você não conhecia, acrescenta aí no seu vocabulário. Pessoal que tá me acompanhando ali pela fanpage, por favor, coloque o seu oi, o seu olá aí, pra eu saber quem tá aqui comigo. Deixa eu ver se eu consigo atualizar aqui. Coloque o seu oi, coloque o seu olá, dá o seu curtir aí. Deixa eu ver se chegou mais alguém, pelo menos aqui pra mim. Até tem mais pessoas assistindo, mas... Minha garganta tá querendo falhar hoje. Mas ninguém me falou oi aqui de novo, eu acho. Só se alguém chegou aí pra mim e não atualizou ainda. Então coloca o seu oi, o seu hello, o seu boa noite, enfim. O que você quiser, aí nos comentários, por gentileza, tá? Bom, voltando ali então, né, no Chuffed to Bit, que é ficar super feliz, ficar super contente, né, satisfeito. Eu imagino que você pode usar no lugar do happy, do glad. Eu comecei falando na aula, hoje I'm so glad to be here, né, eu tô muito contente de estar aqui. É que eu não me lembrei, né, eu poderia ter começado a aula dizendo I'm Chuffed to Bit, to be here today, once again, por exemplo, né, eu tô super feliz em estar aqui de novo. Então Chuffed to Bit, ele quer dizer isso, tá bom? Pra você sair do happy um pouquinho, né, e usar algo novo, por que não? Aí tem uma outra aqui, ó, que eu gosto bastante dessa. Eu uso bastante também, né, eu gosto muito de quando alguém vem contar algo pra mim, já desembucha, sabe? Já pega e fala logo. Eu não gosto que a pessoa fique enrolando, enrolando, quer contar uma coisa e dar detalhes, papapá. Então essa gíria pra mim é super, assim, usável mesmo, né? Que é beating around the bush ou bastante usado como stop beating around the bush. Que ao pedaleta, vamos ver o que acontece aí. Se você conhece o beat como verbo around e o bush, você já deve estar imaginando o que que o Google Tradutor apareceu ali, ó. Como eu coloquei com stop, ele apareceu pare de bater, que beat é bater, né, stop, pare. Pare de bater ao redor do mato, que o bush é mato, tá? Então, stop beating around the bush. O Google Tradutor me disse que é pare de bater ao redor do mato. Obviously, óbvio que não é essa tradução, tá? E o beating around the bush ou stop beating around the bush é pare de fazer rodeios ou beat around the bush, fazer rodeios. Então você vai contar algo pra alguém, alguém vem te contar algo e fica enrolando e começa e fala isso e não fala logo o que tem que ser dito, né? Você fala, viu? Fala logo. Para de fazer rodeio e fala logo, né? Para de ficar inventando aí e fala logo, né? Então, é essa gíria, né? Para de fazer rodeio, né? Fazer rodeio. E se você quiser usar como stop, aí é muito bem-vindo, faz um sentido bacana, né? Para de fazer rodeios e me diga a verdade, ok? Para de fazer rodeios. Fala logo, caramba, né? Fica enrolando. Para de ficar enrolando. É nesse sentido de enrolar, de ficar fazendo rodeios e não falar o que tem que falar, né? Não fazer o que tem que fazer, tá? Stop beating around the bush and tell me the truth, ok? Stop beating around the bush and tell me the truth. Então, para de fazer rodeio e me fala a verdade logo. Então, quais foram as duas que nós vimos aqui mesmo? A primeira, que é o felizão. Lembra qual foi? Chuffed it a bit. Depois, lá no final, tem um resuminho de todas pra você, tá? Agora, é o fazer rodeios, né? O beat around the bush. Aqui ficou com o ing por causa do stop, tá bom? Então, beat around the bush, que é fazer rodeios, ok? Vamos ver mais uma? Qual outra gíria que a gente poderia usar? Essa também é bem bacana. Acho bem interessante como que ela fica quando a gente tenta traduzir o pé da letra. É o que eu falei na última aula com expressões. Traduziu no Google Tradutor ou você mesmo ao pé da letra. Não deu sentido algum? Isso acontece muito com as músicas. E, às vezes, até nos sites de vagalume, letras, a tradução aparece de forma ao pé da letra. Então, percebeu que não tem sentido ali a letra, tá? Alguma coisa estranha? Não é aquilo. É uma expressão ou é uma gíria. Não é aquilo que tá ali, tá? Então, fiquem atentos em relação a isso. Olha essa. Cat red-handed. O cat é pegar. O red, de vermelho. E o handed aí, que vem de mão. Pegar a mão, a mão vermelha, avermelhada, alguma coisa assim. Mas o que isso poderia ser, né? Ó, fiz jus ao Google Tradutor agora. Todas as outras gírias ele não identificou. Ele identificou ao pé da letra. Ao pé da letra. Essa aqui ele conhece. Então, eu falei, não. Então, vamos colocar a imagem também que ele traduziu certinho, bonitinho. Quando acerta, a gente fala. E quando não, também a gente fala. Então, o cat red-handed é pegar em flagrante. Pegar com a boca na botija. Eu, particularmente, fico muito feliz quando jogo no Google Tradutor e ele traduz da forma que é. Falo, poxa, porque daí eu sei que essa ferramenta pode ajudar outras pessoas, né? Ela não vai ter que pesquisar numa outra fonte, num outro lugar, em várias fontes, às vezes, pra confirmar. Então, eu fico bastante feliz quando jogo uma gíria, uma expressão ou uma estrutura e o Google Tradutor consegue traduzir. Mas, na maioria das vezes, não é isso que acontece. Porém, aqui, bingo! O Google Tradutor acertou aí, né? Nailed, que nós vimos na última aula, né? Expressão. Na mosca, né? Então, cat red-handed é pegar no flagra, ok? Vamos ver alguns exemplos ali, ó? Pegar em flagrante, com a boca na botija. Ou seja, por exemplo, tem lugares que não usam essa expressão, com a boca na botija. De repente, você vai falar pra alguém, nossa, ele foi pego com a boca na botija. Quê? O que é isso? Então, gíria funciona dessa forma. Não, foi pego em flagrante. Pego... Ah, tá, entendi. Então, esse com a boca na botija é uma gíria que não é falada em todo lugar, tá? Então, por exemplo, eles foram pegos com a boca na botija. Ou, eles foram pegos em flagrante. Como é que fica isso? They were caught red-handed. O cat vira caught, tá bom? Nessa forma aí, ó, de pego, o cat vira caught. They were caught red-handed. Ok? Então, se você precisar falar foi pego em flagrante, né? No flagra ou coisa do tipo, você pode usar essa expressão. Cat red-handed. O pessoal que for chegando aí vai colocando o seu oi, o seu curtir. Hi, Aline! O picho amou, Aline, veio, né? Isso, super alegre. Bem, o pi falando ali, né? Que o Jeff did to bits, alegríssimo, super felizão, tá? Super satisfeito, super alegre. Essa ideia mesmo, tá? Vamos voltar ali, então, pra nossas gírias. Vamos ver o que mais que tem ali. Então, a primeira que nós vimos é o alegrão, feliz da vida, alegríssimo, né? Super feliz, que é o Jeff did to bits, né? Qual foi a segunda mesmo ali? Ah, já tá aqui no primeiro. Depois nós vimos ali o around the bush, que é fazer rodeios, né? Stop around, stop beating around the bush. Tell the truth, né? Para de fazer rodeios, né? Me diga logo a verdade. Então, Jeff did to bits, beats around the bush. E essa terceira agora, que é o cat red-handed, que o Google Tradutor conhece já. Pegar em flagrante, ok? Let's move on. Vamos ver, vamos avançar e ver mais outras estruturas ali, ó. Ó, essa também é, você ouve bastante, série, filme, enfim. Gíria, a gente sempre tá usando, né? Não tem como. Play by ear, né? Eu acho que o Carlão conhece essa. Play by ear, né? Vamos ver o que o Google sugeriu pra gente aqui, ó. Play, tocar, tocar, ear. Ouvido, né? Tocar de ouvido, não é? Será que aquela pessoa que tira a música só de ouvir, né? Ah, ela toca de ouvido. Toca violão, ela não precisa nem ver como é que é a música. Ela já ouve e toca de ouvido? Será que é isso? Não, não é isso, tá? Esse play by ear. Na verdade é dançar conforme a música. Sabe aquela situação que você tá assim e fala, ó. Eu vou lá, mas eu não sei muito bem o que vai acontecer. Ah, eu vou dançar conforme a música. Conforme o ritmo das coisas estiverem acontecendo, eu vou no embalo, né? Esse dançar conforme a música quer dizer mais ou menos isso. Não sei o que vai ser, mas eu tô indo lá. Então, eu vou dançar conforme a música. Conforme as coisas acontecerem, eu vou acompanhar, eu vou seguir, eu vou fazer. Às vezes a gente fala isso em relação a algum trabalho, que a gente não tá muito bem entrosado, ou algum lugar que a pessoa esteja e ela não tá muito bem, né, entrosado. Falar, ah, eu vou dançar conforme a música. Se alguém vier falar comigo, eu falo. Ah, então, essa expressãozinha, essa gíria, né, play by ear, é dançar conforme a música, tá? Eu não sei o que vai acontecer, então eu vou dançar conforme a música. Como é que fica isso no inglês? I don't know what's gonna happen, so I'm gonna play by ear. Tá? Será que eu não coloquei a outra parte? I don't know what's going on, por exemplo, né, so I'm gonna play by ear. Então, eu vou dançar conforme a música. Tá? Então, a primeira lá, o chafferty to bits, que é o feliz, contentão, né, feliz da vida. Depois, fazer rodeios, beat around the bush. Depois nós vimos que o Google, a tradutora aceitou. Catch red-handed, que é pegar em flagrante, com a boca na botija. E essa agora, que é dançar conforme a música, play by ear. Tá? Então, vamos ver ali. A quinta, essa também é interessante, a tradução do Google, né? Porque o get, você já deve ter ouvido falar, que ele aparece zilhões de vezes, de várias formas. Eu li uma vez, não sei nem se é verdade, mas eu acredito que se não for, tá muito próximo. Mas, acredito até que seja mesmo. Que o get chega a ter, em média, mais de 90 traduções. Não é ele sozinho, tá? Mas, porque ele aparece de várias maneiras, com vários verbos, com várias preposições. Então, ele é verbo preposicionado, que é o verbo mais preposição, que vem get up, né? Que é, por exemplo, levantar. Então, ele aparece com várias preposições, zilhões de vezes, aparecem expressões, aparece um monte de lugar. Então, dizem, né, os especialistas que estudam a linguística, de uma forma geral, que o get chega a ter mais do que 90 traduções, em todas as suas combinações. O pessoal brinca, né? Não sabe o que é, coloca o get. É quase isso, né? E ali, ó, nesse exemplo aí, nessa gíria, get the picture. Olha o pé da letra, já dá pra imaginar o que o Google ofereceu aqui pra gente? Essa o Google Tradutor não aceitou. Ele só aceitou aquela, do cat red-handed, ok? O que ele aparece? O get pode ser pegar, tomar, tá? Então, ele traduziu ali, ó, get, pegue, picture, pode ser foto, pode ser uma figura, um quadro, né? Então, ele traduziu ali, ó, pegue a foto, né? Foi o que o Google Tradutor nos mostrou aí. Mas, se tratando de gíria, você já vai perceber que alguma coisa tá errada, né? Não sei se você já conhece, também, bastante usada. E tenho certeza que a partir de algumas que você viu aqui hoje, você vai ouvir e falar Ah, eu vi essa aqui na live. Essa é uma. Get the picture. E a última que nós vamos ver também. Aparece em música, aparece... E, nossa, bastante, tá? Vamos ver, então, quem é o get the picture? É o fazer ideia, entender, tá? Ele é parecido com aquele I get it, né? Tipo, ah, saquei. Só que o get it é uma coisa mais de saquei. Aqui o get the picture. Poderia ter colocado também o get it. O get the picture, ele dá aquela ideia também, por exemplo... Do you get the picture? What's going on? Né? Tipo, você tem ideia do que tá acontecendo? Tá bom? E o get it é só mais entender, no sentido... Ah, saquei. Ah, tipo, caiu a ficha. Agora caiu a ficha. Que é o get it. Get it. Bastante usado também, né? I got it. Oh, I got it. Tipo, sacou? Né? É tipo um sacou, né? Entendeu? E aqui, na hora de dar essa ideia, tem a gente fazer ideia. Também de entender. Ah, agora eu percebi. É aquele entender de perceber, tá? O get the picture. Isso tá bem. Eu entendi. Já fiz ideia do que tá acontecendo. Por exemplo, tá? All right. I got the picture. What's going on? Por exemplo. Vamos continuar aí. Ah, tá certo. Eu entendi. Já fiz ideia do que tá acontecendo. Tá? Então, isso é o get the picture. Que segundo o Google é... Google tradutor, né? Vamos deixar claro. Pegue a foto. Vamos ver mais uma. Let's move on. Essa eu gosto demais, essa gíria. Eu sempre tô falando ela. Né? Eu sempre gosto de usá-la. Não sei. Né? De... Por necessidade mesmo. Tô sempre falando isso. Ah, tal. Vamos ver quem é ela. Vamos ver segundo o Google tradutor, o que que ele apareceu. Out of the blue. Acho que o Carlão também conhece essa. Out of the blue. Fora do azul. Será que é isso, gente? Out of. Fora blue. A cor azul, né? Out of the blue, fora do azul. Nope. Não é fora do azul. Vamos ver quem é o Out of the blue. Inclusive, aparece naquela canção, pra quem conhece, aquela música Forever Young, né? Tem um mix da aula do Power Jump, que eu faço com a Rose, né? Hoje, acho que a Rose não tá assistindo a live. Ela tinha compromisso agora à noite. E tem essa música Forever Young, e sempre quando passa esse trecho, eu falo, ah, a gíria aí que a gente usa tanto. Out of the blue. Quem é Out of the blue? Do nada. Do nada ele apareceu. Você não acredita. De repente, assim, do nada começou a chover. Tá? É isso. Do nada. O tão fora do azul que o Google Tradutor nos sugeriu aí é Do nada. Out of the blue. Tá? Aí ela apareceu do nada. Nossa, ela nem vinha. De repente, do nada ela surgiu. É isso. É isso. Out of the blue. Tá? She showed up out of the blue. Ela apareceu do nada. Tá? Espero que vocês tenham aprendido alguma gíria nova aí. Não sei se vocês já conheciam todas. Então, vamos relembrar as seis gírias que nós vimos hoje. Charted to Bates, que é Feliz da Vida. Beat Around the Bush. Fazer rodeios. Cat Red Handed. Pegar com a boca na botija. Pegar no flagra. Play by ear. Dançar conforme a música. Vamos no embalo, né? Get a picture. Fazer ideia. Perceber. Entender. Out of the blue. Do nada. Tá? Então, eu espero que vocês tenham aprendido alguma gíria aí. Baixe o material. Estou mostrando aqui na tela pra vocês que no dia 5 do 7, às 19 horas, é uma quarta-feira, eu vou ministrar uma aula demonstrativa online, 100% online, 100% gratuito, numa plataforma virtual. Não é pela fanpage, não é pelo YouTube, não é pelo Skype. É uma plataforma virtual que você precisa acessar pra poder participar da aula totalmente interativa. Se você quer saber como é possível falar inglês sem ter que ficar fazendo um monte de exercício de gramática e toda aquela coisarada, se inscreva pra essa aula demonstrativa. Vou pôr o link nos comentários pra você se inscrever. Você precisa garantir a sua vaga, apesar de ser gratuito, né? Porque a sala tem um limite de pessoas e eu gostaria muito que você participasse. Fica o meu convite aí pra você participar, pra você ver como é que funciona, né? Isso na prática, como é que é falar inglês na prática. Enfim, vou dar uma aula sobre isso. Gostaria muito que você participasse. Pessoal que esteve comigo, passa muito rápido meia hora. Isso, Pi, para de enrolar e desembucha, né? Ó o Carlos Sanches aí, o Carlão, falando do get. É uma carta na manga, é verdade. Coloca o get. O pessoal fala isso mesmo do get. O get é famoso. A aula acaba passando muito rápido. Eu vou colocar aqui nos comentários pra você o link do vídeo que eu comentei da Ellen DeGeneres e o Hugh Lauren, que é formidável. Vocês vão rir bastante, que os dois são hilários, né? E também eu vou colocar o link pra você poder se inscrever ou indicar alguém, tá? Essa aula é voltada pra quem ainda não fala inglês. Então, se você já fala inglês, não é pra você essa aula. Mas indique alguém que, de repente, não fala inglês. E eu tenho certeza que a pessoa vai sair convencida que é possível sim falar inglês, né? E que é possível aprender muita coisa já na prática, já falando. Igual a criança aprende, né? Pessoal, se a gente ficasse ensinando a criança gramática, agora você vai falar no passado, passado. A conjugação do passado desse verbo, é assim, judiação, né? Acho que a lei ia desistir de falar logo assim nos primeiros anos de vida. Então, gás, realmente, é aprender a falar falando. Isso é fantástico, tá? Então, dia 5 do 7, às 19 horas, espero você que ainda não fala inglês, pra você descobrir como é possível você falar inglês, de fato, falar inglês falando. Simples assim, simple like that, ok? Eu espero muito você na próxima aula, nossa aula já 44. Se tiver sugestão de tema, de conteúdo, manda pra mim, que eu vou estar vendo com muito carinho pra estar preparando pra uma próxima aula aí, tá? Já vou colocar os links aqui nos comentários pra vocês. Guys, thank you so much. See you, bye bye, guys. Tchau, tchau.